Se não aguenta, porque veio Pois esse é, DJ Nonato, sucesso com a mulherada Tá com medo da minha pica Tá com medo da minha pica Tá com medo da minha pica Ai, eu só tenho 15 Mas o que as mulheres querem é o DJ Ai, eu só tenho o King Meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e já transo Já o que? Queline Puxa, 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 bota na xota bota, bota na buceta sim Bota na boceta sim Ai, gostoso!